Bom dia, galera! Espero que estejam bem. Bem-vindos a mais uma aula EAD. Peço para que vocês estudem bastante todos os conteúdos, façam, refaçam as atividades, ok? Ok? Período composto por subordinação. Período composto. O que é o período composto, pessoal? É aquele período que apresenta dois ou mais verbos e o período simples é aquele que apresenta apenas um verbo. Orações subordinadas. São aquelas orações dependentes sinteticamente. Ou seja, uma oração depende da outra para que se tenha sentido completo. Oração principal. Não recebe este nome à toa. Ela é principal. Isso significa que ela é importante para a oração. Por quê? Porque é ela quem classifica a oração subordinada. É aquela da qual a subordinada depende. Orações subordinadas substantivas. Tem as funções específicas, as funções sintáticas de um substantivo e são introduzidas pelas conjunções integrantes que ou se. Então, gravem. Conjunções integrantes que ou se. Qual é a classificação das orações subordinadas substantivas? Oração subordinada, substantiva, subjetiva. Por que recebe este nome? Neste tipo de oração, não pode haver sujeito na oração principal e também não existe sinal de pontuação entre as orações. É necessário que todos participem da reunião. Vamos lá? Verbos. É e participem. Dois verbos, duas orações. Lembrem-se de que a quantidade de verbos indica a quantidade de orações. Então, aqui dois verbos, duas orações. Círculo a conjunção integrante que coloca uma barra antes dela. Tudo que está antes da barra é a oração principal. Tudo que está depois da barra é a oração subordinada substantiva. Agora eu preciso de classificar esta oração subordinada substantiva. Uma dica. Quem classifica a oração subordinada substantiva é a oração principal. Uma dica mais importante ainda. Faça uma pergunta. Tem sujeito a oração principal? Então, vamos lá? Tem sujeito na oração principal? Olha aqui. Não. Não tem sujeito. Se não existe sujeito, de cara a oração subordinada substantiva é subjetiva. Ok? Observem onde se encontra o sujeito. Não se comentava se ela adoeceira. Verbos. Comentava adoeceira. Dois verbos, duas orações. Circulo a conjunção C. Pessoal, este C não é conjunção. Este C está acompanhando o verbo. Ok? Então, circulo a conjunção C. Coloco uma barra antes. Tudo que está antes da barra é a oração principal. Tudo que está depois é a oração subordinada substantiva. Vamos classificá-la. Para eu classificar uma oração subordinada substantiva, eu olho onde mesmo? Na oração principal. E faço qual pergunta ela? Tem sujeito? Tem sujeito nessa oração principal? Não. Se não tem sujeito, de cara, a minha oração subordinada substantiva é subjetiva. Observem. Olha onde se encontra o sujeito. Tudo bem? Oração subordinada substantiva, predicativa. Este tipo de oração tem um verbo de ligação na oração principal. Quais são os verbos de ligação? Relembrando aí, galera. Ser, estar, parecer, permanecer, continuar, ficar, andar, viver, tornar-se. Nossa esperança é que os povos vivam em paz. Verbos é, vivam. Conjunção integrante. Que circula a conjunção, coloca uma barra, ambos. Tudo que está antes da barra é a oração principal. Tudo que está depois é a oração subordinada substantiva. Vamos classificar, então, esta oração subordinada substantiva. Devo olhar onde mesmo? Na oração principal. E fazer a pergunta? Tem sujeito. Tem sujeito na oração principal? Tem. O sujeito é nossa esperança. Se tem sujeito, ela não pode ser subjetiva. Como terminou a minha oração principal? Com é. É é o verbo ser. É um verbo de ligação. Se minha oração principal terminou com um verbo de ligação, a minha oração subordinada substantiva só pode ser predicativa. O bom é que a festa será amanhã. Verbos. É, será. Dois verbos, duas orações. Circulem a conjunção integrante que barra antes. Tudo que está antes da barra, antes da conjunção, é a oração principal. Tudo que está depois é a oração subordinada substantiva. Para eu classificá-la, devo ir lá na principal. Tem sujeito na oração principal? Tem. Aqui, ó. O bom é o sujeito. Então, como é que terminou a minha oração principal? Com o é. O é é o verbo ser. O verbo ser é um verbo de ligação. Então, se a minha oração principal tem um verbo de ligação, a subordinada só pode ser oração subordinada substantiva predicativa. Ok? Ok, pessoal? Lembrem-se. A oração subordinada substantiva é subjetiva, porque não existe sujeito na oração principal. A oração subordinada substantiva predicativa, existe um verbo de ligação na oração principal. Ok? Façam da maneira como eu ensinei vocês na sala de aula. Procurem pela quantidade de verbos, circulem as conjunções integrantes que se coloquem uma barra separando a oração principal da oração subordinada. Não se esqueçam de que quem classifica a oração subordinada é a oração principal. Por enquanto, vocês aprenderam simplesmente a subordinada subjetiva e a subordinada predicativa. Então, prestem bastante atenção. Ok? Gravem a estrutura destas duas orações. Beleza? Bom, pessoal, façam as atividades do caderno de atividades, páginas 31, 32 e 33. Página 37, somente o exercício 10. E página 38, somente o exercício 11. Combinado? Corrigirei na próxima aula. Muito obrigada e fiquem com Deus.